Dar à União mais poder na hora de tomar decisões na área de segurança pública? Para isso o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição. A informação foi dada hoje pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que esteve na Câmara dos Deputados para falar das prioridades da pasta. Nós temos várias propostas legislativas que estão aqui em curso e outras que serão apresentadas. Uma delas, que nós apresentaremos em curto espaço de tempo, é uma proposta de mudança constitucional que dará um papel mais ativo à União na segurança pública. A ideia é que a União possa, o que hoje não pode, legislar sobre segurança pública e sentido distrito e que segurança pública seja uma atividade comum de União, estados e municípios. Ou seja, hoje a União atua apenas naquilo que a Polícia Federal e a Rodoviária Federal podem e articulam os estados. Nós queremos que a União tenha um protagonismo, que os estados tenham um protagonismo, que o município tenha protagonismo. Então, a nossa ideia é propor uma mudança constitucional que dê maior protagonismo à União.